Olá a todos! Hoje, vou trazer uma ferramenta bem prática, que é gravador de tela com áudio. Neste vídeo, vou apresentar como gravar streaming de vídeo com o Apple REC. Primeiro, baixe e inicie o programa no seu computador. Sub e execute o Apple REC. Pode pausar e terminar a gravação quando quiser. Depois de terminar a gravação, a gravação vai ser salva automaticamente no seu PC. É muito fácil, né? Deixa seus likes e comentários. Até o próximo vídeo, tchau!